O Inter começou pressionando, parecia que ia dar a lógica, esta virada de pinga passou perto. Observado por Carlos Alberto Parreira, Caico caprichou, fez jogada de craque, mas a bola não entrou. Silas ameaçou cobrando falta, o centroavante Baron tentou de cabeça, primeiro a bola foi para fora, depois para dentro do gol. Mas o juiz Dalmo Bozano marcou impedimento de Célio Lino, que não existiu. Veja que o lateral cambé do Londrina dá condições para o ataque do Inter, bem pertinho do juiz. No início do segundo tempo, o Londrina mostrou a competência que o Inter não teve. Jailton entrou pela direita e cruzou. Pinga e Célio Lino deixaram passar para Alessio, fazer 1x0 para o Londrina. Os paranaenses queriam mais. Serginho entrou livre, Fernandes salvou o Inter. Simão teve a chance do empate e errou. Jairo Linze teve outra oportunidade, imperdível, mas perdeu. E terminou 1x0. Londrina classificado. Inter fora. E aí E aí